Show de basquete Tem mais dois minutos, vai trabalhando mais uma vez ali na frente o Figueiredo, tem a passagem também dos outros jogadores ali mais próximos, o Duda está na movimentação, a gente vê mais uma tentativa, agora o Rafael tentou o arremesso, a bola não caiu. E ele ainda tentou a interferência abaixando o aro, então a aposta de bola fica com a equipe corintiana, São José acaba cometendo mais um torneio no jogo, o Alatra a bola já cobrado pelo Humberto. E já seizou. Já seizou já, Camila narrando o jogo para 100 pontos. 101 já, pode aumentar ainda aí, vamos ver o que acontece, a gente vai vendo agora fundo de quadro, o Figueiredo vai para a reposição, a gente vê ali a aproximação também do Mariani, eles vão tratando passes, vai tentar o avanço mais uma vez o São José, jogou muito bem, mas ficou difícil de segurar esse Corinthians, principalmente no início da partida. Agora a movimentação é do camisa número 10, Duda, ele trabalha com o Figueiredo de novo, vai tentando o avanço, olha ali a chegada do São José e é ponto! Ponto do Conceição, anota mais dois para ele, mandou bem demais agora o camisa número 21 do São José, mas a saída foi rápida com a equipe do Corinthians, Humberto mandou para o Fiche, infração marcada, vamos ver se foi a favor do Corinthians? Se é a favor do Corinthians, dá para ele no lance livre, lance livre com o Ricardo Fiche. Camila, você fez bem a leitura do jogo, porque todos os outros períodos foram muito equilibrados, 18 a 19, 26 a 26, agora 23 a 23, o jogo com uma pontuação muito alta, mas o São José não conseguiu acertar a marcação do início do jogo, a gente pode pegar aquele início do Tessy Robson, acertou o bolo de 3, Fichard acertando o bolo de 3, que nem a gente está tomando água, o próprio Wesley também matando o bolo de 3, então o Corinthians conseguiu criar essa vantagem no começo da partida e aquilo que o próprio Arthur Peck saw no final do jogo, a gente precisa tentar administrar essa vantagem para ser uma vitória e realmente o Corinthians administrou essa vantagem construída no primeiro quarto e vai conquistando mais uma vitória na NBB Caixa, como o Wesley disse, dependendo de resultados, o Corinthians pode até assumir a quinta colocação do campeonato. É muita coisa, pode pular da oitava posição para a quinta colocação, São José vai tentar o avanço, recebe o Duda, camisa número 10, tem a movimentação também do Ambrosino um pouco mais centralizado, ele parte para a marcação do Humberto, ficou ali na marcação do Corinthians, a infração já está marcada também, vamos ver se vai ter tiro livre para a equipe do São José. Alguns segundos para o final, o jogo eletrizante começou realmente muito bom, o jogo ficou muito intenso também durante os outros períodos e agora sim, mais uma sexta do São José, o Ambrosino consegue converter o primeiro lance livre, a gente tem agora aí mais uma chance para ele, o camisa número 7 se concentra, manda de novo, a torcida faz barulho mas ele consegue a sexta, é ponto para o São José, ponto do Ambrosino, 103 para o Corinthians, 92 para o São José, segundos finais, o jogo foi eletrizante do início ao fim e agora nesses segundos finais está ainda mais, o Fuller tem a bola, foi para a fita, deixou dois para trás, acabou perdendo, vai para cima o Rafael, olha o contra-ataque do São José, acabou errando ali o Mariane. Não aproveitou a oportunidade, o Robinson agora não tem nada a ver com isso, vai tentar chegar com o Nesbitt, que já mandou no Fuller, o Fuller agora vai rodar a bola com o Fischer, o Fischer está mais tranquilo, são só 20 segundos para o Corinthians comemorar essa vitória no ginásio Vlamir Marques, o Fischer errou, agora é o Figueiredo que vai avançar, São José tentando ainda, mais uma vez o Ambrosino recebe um passe do lado direito de quadra, Figueiredo também, tentou o arremesso de longe, a bola ficou no ar, o rebote é do Nesbitt, olha o Corinthians com o Fischer, só ele, contra mais um do São José, tentou para cima do Duda, o tempo acabou, final de jogo. No ginásio Vlamir Marques, uma grande vitória da equipe do Corinthians, 103 para o Corinthians, 92 para o São José, é muito bom, e que jogão a gente acompanhou, hein? O Corinthians jogando que nem gente grande, com uma intensidade gigantesca, depois do intervalo, foram mais de 100 pontos depois do intervalo, 26 a 26, depois 25 a 25. Então, um jogo muito parecido com o estilo norte-americano, estilo leve, estilo rápido, o Corinthians conseguiu vencer, porque teve uma pequena parte um pouco mais objetivo, São José errou bastante, mas mostra que essa pausa fez bem para a equipe de São José, que pegou, descansou mais ou menos 20 dias, o Corinthians teve um jogo da pelo Super 8 contra a equipe do Flamengo, mas mostra que a equipe de perto de São Jorge vai dar trabalho lá em cima, Camila. E sobre os resultados, para o Corinthians conseguir passar, tem que torcer, para o Basquete Cearense vencer o Pinheiros lá em Fortaleza, o Basquete Cearense que está mal, mas o Pinheiros ganha uma crescente muito grande com o treinador César Guilherme, e depois da sexta-feira teremos o Unifacês e o Pinheiros, e jogar lá em Campina Grande é muito complicado andar no Unifacês, então eu não acredito que o Unifacês vai dar esse salto logo de cara, mas é uma equipe que vai chegar, que pode sim chegar ali perto do Mogi. Vamos aí? Vamos lá, Jesus, chamou e falou. Vamos aqui a pedir com o Wesley, que começou muito bem a partida de hoje. Está aqui também o Felipe passando aqui. Wesley! Vai pedir. Torcendo o Corinthians, estava esperando aí, depois de uma sequência negativa aí, nada melhor começar o ano bem e sem zando, né? Começando o ano 100% aí, para realmente navegar em mares mais calmos aí, buscando vitórias atrás de vitórias. Obrigado pelo carinho sempre, bom ano para você e bom ano para você em 2020. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. É como você falou. Esse time foi montado, cara, a gente teve uma queda aí no final do ano passado, mas a gente está bem focado para começar esse ano muito bem, terminar ele muito bem, para buscar voos altos no NBB. A gente viu um São José muito agressivo, muitas vezes até dobra de marcação e visando aí realmente diminuir o espaço do Corinthians, mas o Corinthians já soube sair dessa marcação, soube brigar com o poste baixo, uma deficiência muito grande do Corinthians nos últimos jogos. Realmente tudo deu certo hoje aí, porque realmente como você disse, foi fundamental para chegar a essa vitória. Sim, como eu venho falando todos os anos, o NBB vem cada ano ficando mais equilibrado, esse ano não é diferente. Acho que é o NBB mais forte até hoje e não existe time fraco, não existe time tão forte a que não possa ser batido. E o São José é a prova disso, é um time que está lá embaixo da tabela, mas faz bons jogos com todos os outros clubes. Obrigado, querido, agradecendo o Wesley aí a atenção e a gentileza do camisa número 21 do Corinthians. Vamos buscar aqui mais alguém aqui na equipe do Corinthians e do São José, fazendo um pouco mais. Tá aqui, o pessoal vai casar aqui, vamos dar a volta, se não... Olha, aqui, atrás de você temos um fuller, mas acho que já saiu. Acabou de sair. O fuller já foi. Então já é... Vamos tentar aqui falar com o jogador de São José. Sim, sim, a gente também tem que ouvir o outro lado do jogo. O Altinque está ali, o Léo está ali também. Vamos aqui também com o Duda Mendonça. Vamos dar a volta aqui, vamos falar com o Altinque aqui rapidinho. Vai aí, eu já chamo vocês. Tá certo então, Ezio. Ah, o Lupa, vou falar com o Lupa, o Lupa é parceirão nosso aqui, né? Vamos lá, rapidinho com o Lupa aqui, que ele já viu a gente aqui, já veio falar até conosco aqui. Vai conversar aqui com o auxiliar técnico da equipe do São José, ele já falou com a gente, já fez sinal de positivo. Vamos ver se tem mais alguém aqui? Pera aí, não vamos desistir. Não vamos desistir. O pessoal ainda tem aqui, tem gente aqui. Eu já chamo vocês. Beleza, Ezio. A gente vai aproveitar já para falar um pouquinho ali as considerações finais desse jogo. O que você achou, Ícaro, da equipe do São José, da equipe do Corinthians? Esperava um placar ter um elástico assim, o que a gente pode falar dessa partida? Olha, Camila é amigo da Rádio Podestrutiva, pelo primeiro quarto, sim. O Léo é o Tic que está aqui com a gente. Olha, Léo. Rapidinho aqui, fazendo um pouco mais da nossa transmissão aí. Sai do time ter começado em desvantagem, muitas vezes quem não diminui o espaço do Corinthians, muitas vezes até dobra de marcação. A gente percebeu que encontramos o São José hoje que não desistiu a todo momento. Mesmo com pouca rodagem aí da equipe, a gente vê jogadores jogando até 35 minutos também. Isso pode ter sido um fator preponderante para ser o diferencial do placar a favor do Corinthians ou isso não pode ser usado de desculpa, assim, enfim. Como que você analisa a partida do São José essa noite? Obrigado pela sua atenção e o carinho de sempre. Ah, então, cara. O time do São José é assim sempre, né, cara? A gente nunca desiste até terminar. Então, acho que isso é de momento, é de jogo, né? Cada jogador que está bem no jogo, a minha opinião merece ficar na quadra que eu acho que não influenciou muito não. Mas a nossa defesa aqui não trabalhou muito bem, tomando 103 pontos, né, cara? Mas assim fica difícil ganhar um jogo. Então, acho que um pouco mais é culpa da defesa. E o que fazer para mudar daqui para frente aqui? Ano novo, né? O São José precisa de uma reação aí para buscar uma vaga. Enfim, o que precisa mudar daqui para frente da equipe do São José para buscar as vitórias? Cara, o primordial é a defesa, né? Tem que entrar um pouco mais ligado, um pouco mais com energia. Um pouquinho mais e a gente consegue um resultado já positivo. Obrigado pela presença. Vai casar alguém hoje aí? Vai ajudar? Não, não, não. Deus, deixa perder e deixa para os outros aí, pessoal. Valeu. Tá aí o Léo Eltique fazendo um pouco mais aqui, rindo tudo. O Duda Machado tá aqui, eu vou falar com ele aqui. Não, olha o Lupa. O Lupa, eu vou falar com o Lupa, né? O Lupa tem que participar da transmissão aqui. Se ele tiver ainda, ela já olhou a gente aqui. Vai falar com a gente. O Eltique jogou a toalha nele aqui. Vou pedir licença para o Lupa para falar um pouquinho com ele aqui. Primeiro, boa noite. Obrigado pelo carinho de sempre que você tem com o pessoal da Folha Esportiva. O que faltou hoje aqui para a sua equipe sair com a vitória, né? O Corinthians São José sempre proporcionando grandes jogos, né? Mas hoje foi favorável aqui do Corinthians num confronto onde sempre o visitante levar melhor. Boa noite. Obrigado pela atenção sempre. Boa noite. Obrigado aí vocês pela boa transmissão que vocês fazem. Faltou a nossa defesa ali. Se doar um pouquinho mais. O Corinthians sabe que a gente gosta do jogo físico. Sabe que a gente é um time que joga nas sobras ali. Eles jogaram muito forte. Tiraram toda a nossa força do rebote. E um mérito total para o Corinthians. Era um jogo incrível. A gente tentou. Tanto é que a gente chegou aos 90 pontos, mas não justifica o nosso problema na defesa. Eu acho que é isso. Vai ser sempre a defesa que eu acho que a gente tem que se doar um pouquinho mais. Vem crescendo, vem melhorando, mas tem que ser mais duro ainda. Não tem como um time com a qualidade que a gente tem tomar tanto ponto assim. Baseado nesse crescimento, nessa evolução que você acaba de falar, tem que ter um trabalho de operário agora também, né? Jogo por jogo, para buscar as vitórias, porque realmente a classificação tem que ser a meta dos anos de 2020. E para isso tem que ser esse trabalho, né? Evolução e crescimento a cada jogo. Sim, sim. E nosso primeiro turno acabou hoje, né? Vou deixar bem claro. E a gente já pega o Bauru em casa. Um confronto bom, um confronto direto para a gente. E tentar tirar o melhor possível desses jogos em casa agora. Para chegar ali na beiradinha da classificação. Porque a classificação é a meta. E no final, quando estiver mais próximo do final do campeonato, tentar tirar aqueles últimos joguinhos para conseguir subir um pouquinho a mais. Mas é a meta. A meta é chegar nos playoffs, ali no limite e fazer o possível para subir. Obrigado, agradecido, Lupa. O carinho de sempre aqui, a atenção, fazendo um pouco mais conosco. Tem alguém do Corinthians na quadra aí? Só tem um borradinho, outro rapaz que entrou agora na equipe do Corinthians. Ah, estão ali, o Douglas Santos está ali. Vamos falar com o Douglas Santos aqui. Rapidinho aqui. Ah, não, o Douglas Santos saiu correndo. Voltou o vestuário. O Nesbos está ali também. O Wesley está voltando. Acho que vai casar o... Será que vai casar o Jícaro? Ah, rapaz. Ainda bem que picotou o áudio na hora, hein. Rapidinho aqui. Fala com o Humberto aqui. Rapaz, foi cesta de três. Foi toco. Foi ganhar no poste baixo. Ganhar rebote ofensivo, defensivo. Esse é o Humberto Voltareoso que a gente está acostumado a ver. Desde a volta do Corinthians aí, do basquete aqui. E vai mostrando isso a cada jogo. Como você falou da última vez que nós nos encontramos aí. O desejo de você continuar, a vontade de você jogar no Corinthians aí, se resume aí nessa voluntariedade do Humberto em Quadra. Como foi hoje? Boa noite, com certeza, né. Sempre procurei jogar assim. Quando você vem pro Corinthians, você tem que fazer isso com mais intensidade ainda, né. Então eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma maneira. Acho que a equipe fez um bom jogo, né. Mas essa raça aí é importante. Ainda mais na sequência que a gente vinha, muito ruim. Conseguimos fazer uma grande vitória contra um grande time. Mas o mais importante foi a vitória hoje. Então todo mundo de parabéns. O nosso comentarista citou que não adiantou o Jaime ter vindo hoje aí. Que ele veio com 5x6, tudo deu certo pro Corinthians mesmo com ele em Quadra. Só assim, Pai Ticareiro, tem que vir com 5x6, velho. Se botar uma, duas, não dá certo. Se o Jaime aí está sempre com nós, parceiro. Brincadeiras à parte, você é um torcedor fanático aí pelo Corinthians. Mas você tem que vir de meia. Se não vir de meia, dá ruim. Tá certo, obrigado. Agradecer do Humberto, o carinho aí. Eu volto pra vocês aí. O Fulner falando aqui também. Com o pessoal aqui. Vamos perguntar quem vai pedir aqui para a partida. Ele está chegando com o pessoal aqui. Ele vai ter que ir lá, participar com a Glenda, com os novos. Vai pedir aqui. Fulner. Vai lá, depois eu falo com ele. Vai lá, depois eu falo com ele. Valeu, Ezio. Obrigada aí por ter conseguido pegar algumas palavras dos jogadores. A gente vê que eles vão participar agora do evento ali com a Glenda. Já queria agradecer pela transmissão, pelas informações. É sempre um prazer estar aqui com você. Já queria aproveitar para me despedir, Ezio. Tá me ouvindo ainda? Acho que não. Acho que não, mas a gente já vai se despedindo do Ezio também. Que ficou nas reportagens do jogo de hoje. Icaro, essas considerações finais também. Vamos começar já a nos despedir aí. Despedir e falar um pouco sobre esse jogo aí, de como é que foi. Para a gente finalizar com o Chave de Ouro. Essa grande partida, esse grande espetáculo que a gente acompanhou. A Camila foi um jogo muito interessante da equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians se doando em quadra. Mostra que fez bem as suas férias para a equipe de Parque de São Jorge. A equipe de Parque de São Jorge melhorou bastante o seu estilo de jogo. Conseguiu colaborar bastante. Conseguiu ter um desempenho um pouco maior. Principalmente nos jogos contra times que estão um pouco embaixo na tabela. Conseguiu mostrar agora que esse rendimento, se poupando tudo, consegue uma melhor perspectiva de jogo para o seu torcedor. E agora esperava ver como o Corinthians vai se portar nos próximos jogos. A gente olhando aqui a tabela do NBB Caixa. O Corinthians pegar o próximo jogo da equipe de Parque de São Jorge. O Polio 20 já tem uma noção. O Corinthians joga na próxima terça lá contra o Unifacisa. O Corinthians vai viajar. Vai pegar o Unifacisa que está na sua frente e depois encerrar a participação contra a equipe do Basquete Cearense. Então vai ter jogos bem difíceis. Jogos cascudos, jogos complicados. A equipe também do São José vai ter que ralar um pouquinho. Vai ter que... Já vai ter um jogo difícil contra a equipe do Bauru. Jogando em São José na próxima sexta-feira, às 9h10 da noite. Então o NBB começa a ter uma forma. O próprio Rupa falou. A nossa meta é chegar aos playoffs. A meta do Corinthians não é chegar aos playoffs. É chegar na quarta colocação. E aí você olha. Tem Franca. Tem... Franca, São Paulo. E Flamengo. A vaga Corinthians pode tirar de Moji. Mas o Corinthians vai ter que jogar muito bem. E Moji vai ter que jogar muito mal. Não pode vacilar. É, não pode vacilar. Igual o que aconteceu hoje. No jogo de hoje. Quando a gente cochilou um pouquinho. Moji quase encostou no jogo. Agora eu vou me despedir. Porque eu quero dar risada no momento. Agora que vai ter o momento do Casório aqui no Blamir Marques. Muito obrigado, Camila Garcia. Muito obrigado, Aézio e Alessandro Sadu. Muito obrigado aos nossos... Nossos companheiros de mais uma jornada. Passando as transmissões da Rádio Fora Esportiva. Teremos na próxima quinta-feira. Paulistano e São Paulistano. E Botafogo. Diretamente do lado do ginásio. Antônio Prado Júnior. Com Cleiton Santos. Frederico Batalha. Alexaner Vieira. Sexta-feira tem jornada do vôlei. Com o Paulo Arnaldo Lima. E também com o Rogério Costa. Lá no ginásio. Lauro Ramos. Com a equipe do São Caetano. Versus a equipe do... Do Osasco. E sábado tem mais show de basquete. São Paulo e Botafogo. Diretamente do Morumbi. Eu estarei nessa. Lá do Alexander. E também do... Do querido Luciano Márcio. Fico por aqui. Muito obrigado, Camila. Parabéns pela primeira transmissão desse ano de 2020. Espero que seja a primeira de muitas. E até a próxima, Pauli Ouvinti. Fui! Valeu, Icar. Obrigado mais uma vez. Para mim é um prazer. Uma honra trabalhar do seu lado. Comentários fantásticos. Com muita informação. Com muita propriedade. Para mim é uma honra. E um aprendizado sempre estar aqui do seu lado. E quero acompanhar você narrando também. Esses grandes jogos aí que você já comentou. São Paulo e Botafogo vai ser jogão, né? Vou acompanhar sim. Quero ver você arrebentando também na narração. E quero que manda muito na narração, no comentário, em tudo. Então eu vou me despedindo também. Agradecendo a quem ficou com a gente até agora. O Pauli Ouvinti. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. E a gente vai se despedindo. Vamos ficando por aqui. Rádio Pauli Esportiva. A rádio do basquete. A rádio de todos os esportes. Um abraço. Até a próxima. Termina agora. Show de basquete na Poli Esportiva. Tchau. 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 Tchau.